Pelo menos nove pessoas morreram na sequência dos mísseis russos que esta quarta-feira atingiram a Ucrânia. Na região de Kiev, o número de vítimas dos bombardeamentos a uma escola e duas residências de estudantes subiu para oito. Em Zaporizhia, um duplo ataque a dois edifícios residenciais matou pelo menos uma pessoa e deixou mais de 30 feridos. Da Agência Internacional de Energia Atómica chega ainda outra alerta. A central nuclear da cidade, ocupada a 9 de março pelo exército russo, encontra-se em estado precário com a última linha elétrica de emergência danificada desde o início do mês. Já em Barmut, dizem especialistas para ucranianos, a ofensiva russa parece estar a abrandar após meses de intensos combates e bombardeamentos. A cidade, que nos últimos tempos assumiu relevância estratégica nas intenções expansionistas de Moscou, foi escolhida por Volodymyr Zelensky para uma visita surpresa às tropas na linha da frente, com direito à entrega de medalhas aos soldados. A região tem sido uma das mais afetadas pelo conflito, com muitos civis a depender da ajuda humanitária para sobreviver. Além da Cruz Vermelha, que esta quarta-feira conseguiu chegar a duas localidades perto de Barmut, também o Fundo Monetário Internacional se comprometeu a ajudar a Ucrânia. 15 mil e 600 milhões de dólares serão emprestados pelo FMI, que desta forma pela primeira vez na história da instituição vai financiar um país em guerra.